Hoje estão os lados do som. O que é que eu vou fazer? Vamos lá. 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 E aí, ela já é um patata, já posso abrir a ventanela e o pote dela. Deixa ela pra cima, vou botar aqui pra cá. Espera aí, eu vou pegar. Aqui, ela já me disse, ah, já é a patata, porque é só ajeitar, faltando o furo. Vou botar 4 minutos. Só mesmo ajeitar, já é? Eu vou só botar a água quente. Ainda tá gelada ainda, pra ele. Esse lugar aqui, pra saber o que é. Dá uma pesquisa aqui. E aí, já é? Vou mostrar para que a cílula fica tão fina para o vídeo não ficar muito grande, eu vou lindando um com o outro, a comunidade, vocês sabem que é a comunidade do outubro? Como é que se inscreve? Será que eu com pouco inscrito, eu consigo ter a comunidade? Fala aí, gente, vocês que me seguem, vocês que estão me seguindo, que estão se inscrevendo no meu canal, que vocês já tem o outubro aí já inscrito há mais tempo que eu, como é que eu faço para fazer parte da comunidade? Eu tentei, não sei mexer, né? Tentei mandar alguém que saiba mexer para mim, para eu poder ganhar seguidores, gente. Me ajuda aí, meu povo lindo brasileiro. Não deixa eu pedir no outubro não. O outubro me ajuda aí como é que eu já posso fazer parte da comunidade com poucos seguidores, porque eu ouvi dizer aí, né, uns que falam aí dos seus canais, que a pessoa que não tem muito inscrito, que já pode fazer parte da comunidade. É verdade? Me responde aí, vocês que entendem mais que eu. Fale comigo aí, meu povo lindo brasileiro. Já acordou? Já orou? Já agradeceu a Deus? Se eu dormi, se eu levantar? Agradece. Então tá acordado? Escuta eu falando aí no meu vídeo para sair, para sair, você para para ouvir e me ensine como é que eu entro na comunidade do outubro. Como é? Eu não sei, porque eu tendo a me inscrever, não sei, não entendi. Tô perdida. Me ajude aí. Aqui a costela, né? Aí a gente compra a cortada, já passou nem faco, não vem para dentro de casa. Não é toda que eu vou botar no fogo, peito, coxa, certo? Não vou colocar, a gente vai colocar só nisso. E amanhã a gente não tá aqui, né? Então feijão agora, esse feijão, galinha, tudo na geladeira. Amanhã, não sei, com esse feriado, mas os rapazes que tem, né? Confiar, porque é só tudo o cara gastar a passagem, não chegar lá, não resolver, né? No fogo. Aí que o meu marido vai donar. Bom, gente, não esquece quando você viu meu vídeo aí, vai lá no comentário e me fala como é que eu se inscrevo na comunidade, ou só que já é, já faz, já é, já o tubo já reconhece. Porque eles falaram aí que a pessoa agora que, mesmo com poucos seguidores, já pode fazer parte da comunidade. Eu quero saber o resultado aí de vocês, se vocês estão atentos. Deixa eu passar aqui um pouquinho aqui, tá ainda grudado de gelo, né? Gente, eu vou... O que é que tá esprezado? Vou botar na água um pouquinho aqui e vou... Dá um tempo aqui. Depois eu volto, viu, gente? Ó, me explica aí como é que se entra pra fazer parte da comunidade do outubre. Me explica como é, viu, gente? Não esquece, não. Não esquece de se inscrever, deixa o seu like, que é muito importante. Deixa o seu... E se inscreve, que também, que é muito importante. Comente, compartilhe. Que gostar, fica comigo. Que não gostar, continua, fica comigo. Meu povo, lindo prazer. Oxem, gente. Me ajuda aí, viu, bater mil, gente? Me ajuda. É muita gente aí na família do outubre. Vocês que já é inscrito há muito tempo. Ajuda os que vai chegando. Tchau, meu povo, lindo brasileiro. Depois eu volto. Aqui, gente, ó. Já pra fechar, né? Vou lavar. Aqui foi as peles que eu tirei da galinha. Com dois limões, com cozinagem aqui, a coxa. E peixe sobre coxa. Inclusive, eu vou fazer receita. Como é que eu vou botar no temperador? Né? Aí eu divido, que é muito a galinha. Aqui, como eu não presta, eu vou levar aqui. Vou usar pra lavar no lixo. Aqui depois eu tiro de gostinho. Tem que deixar pra usar formiga. Agora eu vou lavar isso aqui, pra eu ver se der um pouquinho assim. Limão, essas coisas. Vamos ver se você quiser. Agora esse, gente, no fogo. Colocar o que é guia. E eu vou usar de novo, essa calça, que é como ela tá no caminho. Aqui eu vou dar uma lavadinha, pra ter uma aqui, se eu já lavo. Vou dar uma lavadinha aqui. E por isso que eu vou lavar essa lavadinha aqui, essa lavadinha aqui é do PP, que eu vou usar ainda. Né? E põe aqui vira um papilha, hein, gente? Eu boto de boa. Aí não fica mais na aula do lanche. Vou colocar a pia, a lavadinha. Aí fica as coisas. Tá? Pra pegar a linha. Aí eu quero que você já deixa pra passar aqui pra você. Tá vendo? Ah, se eu pudesse ficar só pegando minha água, gente. Porque eu vou ficar louco, tá demais. Tá demais. Então, eu já tenho que fechar a porta pra não sair deslada de sol. Aqui, agora. Vou botar aqui, botei água já pra água. Pra botei água, eu vou só passar aqui. Essa lavadinha. Cadê? Dati? Caste. Aqui. Aqui, agora eu vou soar lá, né? Eu vou fazer? Tô aqui colocar aqui. Vamos lá, vamos lá. A gente tava lutada de gira aí, eu tenho que cortar aí, né? Cortar agora. Pau. Tá, tá. Olha o cegão aí. É porque a gravação... Eu vou abrir. É porque eles tão visíveis, anda por ser muito alto, sai a gravar por tudo. O som não é alto. É porque tá calor aqui, viu gente? Tá muito calor, muito calor, muito calor. Ô meu povo, aqui ó. Já tô lavando aqui a galinha. Tão estourado, né? Repara, olha aqui, olha. É a realidade essa aqui. Deixa eu ver aqui. Você tem que usar o greguxo. Você tem que usar o greguxo. Pronto. Agora eu vou descer essa água. Quando eu tô descendo a água, eu vou cortar o limão, pra jogar ali dentro, porque a água tá esquentando ali. Tá vendo? Tá vendo? Agora eu vou deixar aqui no limão da água quente e vou cortar o estepeiro. Olha onde eu tô até retendo. Aqui. Tá bom. Pra vocês já queimam, pra ver. Tá escuro na água. Ai, que calor. Tá bom. Ui. Isso aqui. Meu dia a dia hoje. Domingão. Comida. Vou fazer um vídeo aí. Vamos ver que dá pra ver que eu varrei aqui e tal. Que antes eu não varrei. Já fiz só. Gente, eu tô descendo o suor. Vou limpar aqui na beira da pintura. Fazer um vídeo aí grande aí, pra soltar pra vocês, que amanhã eu não vou estar aqui. Aí eu vou, antes de sair, eu vou soltar esses vídeos tudo feitos amanhã. Pronto. Só um vídeo pra vocês. Pronto. 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 vai ter dois limões, agora vou vir com a rabatinha ó, água toda vou deixar aqui na água quente o limão e pronto agora vou tirar aqui um par agora vou trazer os temperos cortar como eu voltar, já volto no fogo pra vocês não tá, não vai ficar muito o vídeo que eu quero que eu faça um vídeo pra vocês pra soltar amanhã, que eu tenho que fazer uns vídeos aí amanhã, depois eu volto como eu voltar, já volto já no fogo tchau meu povo lindo brasileiro não esquece de se inscrever ative o sininho, deixa seu like que é muito importante, se inscreve que é muito importante tchau meu povo lindo brasileiro depois eu volto já fui! gente, eu vou aqui puta, vocês vão ver eu temperando minha galinha mas vou completar meus vídeos em outro lugar vou passear, vou pro meu irmão do chão pra almoçar lá e vou deixar tudo pronto mas não vou fazer só o feijão bora cá pra não deixar vocês sem vídeo aqui, ó já temperei vou deixar só no recheio aqui não vou cozinhar deixar aqui o recheado no tempero porque a gente não vai almoçar aqui em casa a gente resolveu pra vocês não ficar sem o vídeo vou completar aí como eu chegar vou ter macarrão deixa eu mostrar pra casa do meu irmão que ele tá fazendo já sabe e aqui eu vou terminar aqui mostrando vocês aqui ó cebola tempero mas não vai ter coelho gente meu marido trabalhou de gestão não deu tempo comprar essas coisas a gente vai comprar terça-feira aqui ó cebola e alho eu vou deixar ele já refogado né já ele já refogado tudo já fronquinho então pra chegar né aí o meu frango meu frango já tá pronto com o tempero baiano eu vou colocar aqui ó só vou deixar refogado e fechado eu vou chegar aí eu surprete a gente não vamos ter em casa só pra o dia fora se eu tiver zoado ele só lá eu faço o vídeo eu lá esse aqui ó o tempero baiano como vocês viram tratando limpando e aqui agora eu vou reforrar ele só tá vendo? deixa ele refogado aqui eu vou botar aí folha de louro todos os tipos de tomate então aqui tem que é vermelho tem mas só o coentro que vai ficar viu gente? que a gente leva aqui pra essas partes da verdura ainda o coentro olha que delícia vai ficar esse frango pra trazer vocês tem aí eu vou botar meu extrato então eu vou botar alguma coisa de carne por dentro ali vou colocar o extrato deixa eu botar pra não ficar lento extrato aqui agora realmente não vou cozinhar porque eu não vou usar em casa pronto vou reforrar o extrato esse aqui ó ó pra você baixo perto vou botar molho de madeira aqui só pra não pra não dar acordo na minha comida botar meu esse temperinho vai eu já tô indo tostosinho já vou Paulo vem aqui pertinho gente aqui acompanhando ó pertinho só rechear aqui aí e vou deixar aqui vou chegar aí ele vai ficar uma delícia né gente agora eu vou tomar o banho e vocês tá vendo? é isso aqui a gente não vamos sair em casa vou desligar o fogo que eu for filmar qualquer coisa lá eu filmo pra vocês e depois eu volto meu povo lindo brasileiro que eu vou tomar banho e me arrumar que eu vou sair um domingo maravilhoso pra vocês meu povo lindo brasileiro já fui boa tarde meu povo lindo brasileiro como vai vocês? gente eu acabei de fazer a comida falei a vocês que eu ia estar num ambiente diferente que hoje é o aniversário do meu irmão ele ali fala aí meu irmão daí fala com meu povo aí boa tarde meu povo lindo brasileiro aqui é meu esposo aqui é boa tarde boa tarde eu esqueci o nome dele aqui é Danilo boa tarde aqui é Cristiane dá um tchau aqui ó dá tchau pronto é isso aqui meu povo ó larguei de aqui é meu filho aqui é meu filho aqui é meu sobrinho dá um tchau aqui é minha cunhada e é isso aqui o churrasco entre família aqui ó tá vendo? entre família e aqui gente ó vou mostrar aqui mas tem coisa lá na panela ainda viu? olha que a gente vai comer aqui feijão tropeiro né? arroz e salada e isso aqui né? agora vim fazer uma filmagem rapidinho porque o povo aqui né? o evangelho é que aqui é eu então tem que respeitar o povo não não tem paredão nenhuma só essa filmagem aqui gente vou encerrar essa filmagem uma boa tarde que Deus abençoe a vocês em nome do Senhor Jesus tchau tchau meu povo lindo brasileiro foi manta tu nem me convidou pra privação do teu irmão tu se arrumou toda mas toda chique Maria tu tu quer ir atrás de mim tu tu quer tomar parte eu tô num churrasco na casa do meu irmão Maria eu tô bonita olha que fim tá bonita o título do carotão feito um zog de pão hoje tá até chique sabe por que tá arrumada não chamou ninguém Maria me erre sai do meu caminho Maria vigia eu vou comer só comer um churrasco depois tu vai ver Já fui meu pão para esse brasileiro